Salve salve pessoal, aqui é o Mozetas com mais um vídeo do Guia de Warframe E conforme prometido, hoje eu vou começar a fazer um resumão das armas do jogo Eu vou dividir o vídeo em 3 partes, a primeira parte eu vou falar de armas que você pode adquirir no mercado Através de créditos ou comprando o diagrama delas aqui no mercado mesmo A segunda parte eu vou falar sobre armas do laboratório do Dojo, armas exclusivas para quem tem acesso ao laboratório dos clãs E depois o último pedaço do vídeo vai ser sobre armas primes Aqui a intenção não é apontar para você a melhor arma ou qual é a pior arma Eu vou dar uma ideia de que caminho seguir mais ou menos Porque muita gente pergunta qual arma eu faço Mais uma vez é uma série de vídeos aqui para iniciantes Por isso que eu vou colocar na playlist da semana do iniciante Embora a semana já tenha acabado Mas eu vou complementando os vídeos com coisas para iniciantes E esse aqui é mais uma minissérie aqui para os iniciantes Beleza? Então, começando aqui com as armas primárias Eu estou no mercado, como vocês podem ver Vou entrar aqui nas armas primárias Primeiro para a gente procurar armas que nós podemos comprar com crédito Ignore as armas com platina, não é esse o foco do vídeo Eu vou mostrar para vocês armas com créditos Bom, o novo modelo de tutorial permite que você escolha entre 3 armas no início do jogo São essas 3 aqui MK1 Braton MK1 Parias E MK1 Strump Vocês vão achar estranho talvez o que eu diga agora Mas para você que está começando no jogo Se você puder Você começa com uma delas Você escolhe um tutorial Se você puder, faça as outras duas Só para você ter uma ideia de que estilo de jogo mais agrada a você Não adianta eu falar que uma arma é super forte Sendo que você não vai gostar do estilo de jogo da arma Nós temos então aqui A MK1 Braton vai ser muito próxima de outros estilos de armas Estilo metralhadora, né? Que atira com rajada Tem uma distância boa Tem uma precisão a longa distância muito boa Mas que tem um dano assim Por bala, ele é fraco Mas por ela ser rajada o dano se torna alto Tipo de armas dessas aqui de metralhadora Os arcos vocês vão ter Além dos outros arcos Vocês tem as snipers Que são armas com uma cadência de tiro baixa Ela atira uma bala por vez Ou no caso uma flecha por vez aqui Mas que tem danos bem altos E valorizam a precisão do jogador Então arcos e snipers Rifles de precisão E você tem a Strunk São armas de distâncias mais curtas Que não requerem tanta precisão São armas do tipo shotgun Que estão espalhadas aí Em diferentes formatos no jogo Esses três tipos de arma aqui Meio que vão definir o que você gosta ou não No jogo Então não adianta eu falar pra você Que um arco é super forte Sendo que você gosta de jogar com metralhadoras É por isso que não dá pra dizer Tal arma é boa Tem muitas armas que elas não nascem boas Elas precisam que você forme ela Comece de novo Coloque uma polaridade Coloque batata Enfim É um tipo de coisa que não dá Assim como os warframes Eu não posso te apontar Warframes muito bons Ótimos Eu aponto o estilo de jogo Warframes que podem ser melhores E dá pra falar quais são bem ruins Então aqui nas armas de créditos Nós temos Abraton Caso você tenha gostado da MK1 Talvez a imediata evolução dela É Abraton E a Strunk Acontece a mesma coisa Você pode comprá-la diretamente nos créditos Sem precisar fabricar São essas duas armas que ocorrem aqui na compra por crédito O resto é platina Então eu não vou entrar em detalhes Vamos olhar a lista aqui de diagramas de armas primárias Aqui a coisa já fica um pouco mais interessante Olhando a lista aqui O que eu posso falar pra vocês Caso vocês gostem de arcos e snipers Tá aqui Diagrama de pares Pra mim é um arco sensacional Eu adoro Jogar de arco Por isso que eu vou puxar a sardinha aqui pro lado Mas Façam esse arco Caso vocês não queiram gastar com armas primes Os Cernos A não ser que tenha sufrido uma correção É um arco muito ruim E o dread não tá aqui É uma arma que você consegue através do stalker Ok Fora isso nós temos aqui a vulcar Pra se você gostar do estilo de jogo de sniper É uma arma que Tem coisa melhor Mas Segue o estilo Mas entre vulcar e pares Eu prefiro O pares Tá Falando de metralhadora Nós temos aqui dois casos Tá A boltor É uma arma que dá pra fazer Assim Mais no começo Porque requer dois neurodes Ao contrário de uma endgame bem forte Aqui que é a soma Que requer sete mórficos O mórfico é um pouco mais fácil de conseguir Que os neurodes Tá Mas acho que o requerimento de Conta né O nível de maestria da soma é maior Tá E falando da shotgun Nós temos aqui a sobeck e a rec Tá São armas Não fazem nenhum estilo Tá Aqui tem a drac gun Também Que é uma shotgun São armas que não me atraem muito Eu ainda prefiro a stram Do que essas duas armas aqui Principalmente se você tiver a versão do evento A stram do wrath Beleza Outra arma muito forte Endgame aqui É a penta Ela atira granadas Tá Um lançador de granadas Também é uma arma relativamente tranquila de fazer Só precisa ver o nível de maestria Que aqui não aparece Tá Mas só bem cuidado Porque dá pra se matar muito fácil com essa arma Então Então fazendo um overview aqui Ok Metralhadoras Que eu acho interessante Voltor E soma Sniper e arcos Recomendo pares Shotguns Embora tenha aqui Três shotguns bacanas A rec é uma shot gun interessante Mas eu recomendo jogar de stram Beleza E questão de outras armas especiais Aqui Tem a penta Só toma cuidado Que é muito fácil se matar com a penta Beleza Vamos ver agora Vamos ver agora As armas secundárias Mesma coisa Vamos ver se tem alguma coisa Que dá pra comprar por crédito As armas secundárias Também tem Aquele esquema De MK1 Então tem aqui A MK1 Foodies Que é uma Mini metralhadora A MK1 Kunai Que são Kunais Claro Então você pode escolher E tem A Lato Se eu não me engano Não é MK1 Lato Essa aqui A Lato Beleza Isso aqui é uma pistola normal Então você começa com uma delas Pode Também Se possível Comprar as outras Pra testar E o que mais Dá pra comprar Diretamente com créditos Aqui Lato Na verdade São duas latos Uma em cada mão Segue bastante A base da Lato E acho que De secundárias É isso aqui Então vamos para os diagramas Falando das secundárias O que me atrai muito Nas secundárias Que eu joguei por muito tempo Foi aqui A Kunai mesmo É uma arma silenciosa Já que eu jogava de arco Ela combinava bem Com o meu estilo de jogo Mas nós temos Pistolas muito fortes Também A Vasta É uma pistola Bem forte Tem um dano Bem alto Nós temos Alex Opa Alex Se eu não me engano Compra-se direto Nos créditos Eu vacilei Onde está Alex Aqui 50 mil créditos Você compra Alex Como se fosse Uma Desert Eagle Do Counter Strike E a lata Como se fosse Uma Magnum São armas bem fortes Tanto Alex Quanto Avasto São armas bem interessantes Pra quem gostar Do estilo de jogo De pistola Tá bom? Então é uma interessante Pra quem gostar de Shotguns Tem aqui a Bronco Eu não gosto muito Da Bronco Porque inicialmente Ela tem dois tiros Só no pente É bem complicado Lidar com ela E se você evoluir Ela pra Aki Bronco Você terá quatro Que também não é muita coisa E as metralhadoras Nós temos aqui Algumas Já em pares Tem a Furies A Kizane E Twin Vipers Eu não gosto muito De estilo de metralhador Eu acho que Não me agrada Mas é um estilo Bem forte A curtas distâncias Porque você Derrete seu oponente São armas bem fortes Elas despejam Bastante munição Só isso Tem que tomar cuidado Angstrun É um lançador Explosivo Também Tomem cuidado Que dá pra se matar Com esse negócio aqui Tá É Esse aqui também Lança coisinhas explosivas É bem bacana Eu até mostrei Durante meus vídeos A Stug E Enfim Falando aqui Das armas secundárias Pro early game Mesmo Eu recomendo É Kunai Porque é um estilo De jogo que eu conheço Que eu gosto Tá Mas você não vai ficar Em maus lençóis Se você fizer uma Vasto Por exemplo Uma arma Muito boa Ou até mesmo Alex Que tá lá No outro Opa Na outra parte Aqui Cadê Alex Tá Aqui Comprando direto Nos créditos Pra você não gastar Tá Se você gostar do estilo Você parte Para as armas Duais Tá É O McFouries Aqui Usa duas Fouries E uma Célula Orokin Já é um pouquinho Mais chatinha De fazer A Twin Vipers Vai muito mesmo Do estilo De jogo Ok E a Ankstrom Se você gostar De explodir Coisas Por aí Essa é bem chata Para fazer Porque precisa De dois Argon Crystals Vamos então Para as armas Brancas Mesma coisa Nós temos No jogo As armas MK1 Tá MK1 Bo Ela tá lá É Como se fosse Um bastão A MK1 Furax Que são Luvas Tem outras armas Que compartilham Desse tipo De estilo E se eu não me engano Tem a Scana Onde é que tá você Scana Scana é a terceira escolha Inicial Ok Dessas três Eu gosto muito Da Scana É uma arma Bem rápida Mas eu vou É uma arma bacana Bem estilosa Para jogar Vamos ver então Aqui se tem alguma arma Que dá para comprar Diretamente Nos créditos Nessas armas Armas Corpo A corpo Armas Brancas Mas acho que não É Com exceção Das MK1 Então segue aquele mesmo conselho Escolhe uma E depois se possível Compre as outras Para testar Vamos dar uma olhada No que nós temos aqui Para comprar Bom Estilos de jogo Aqui É Temos chicotes Temos armas De curta distância E rápidas Temos armas De longa distância Armas pesadas Tá Esse daqui É bem mais delicado Porque vai muito De estilo de jogo Tem jogador Que nem usa arma branca Tem jogador Que joga a fase inteira Com arma branca Armas que eu recomendo Porque está próximo Do meu estilo De jogo Ok Então vamos lá A Scana É uma arma Que ela vai Talvez te dar um rumo Se você curtir O jogo da Scana Possivelmente Você vai Curtir Outras armas Como o Dual Scana São coisas mais rápidas Coisas de médio alcance Tá É um estilo de jogo Bem bacana Mas se você gostar De longo alcance Você tem Vamos procurar aqui Onde é que você está Aqui A Orthos A Orthos por muito tempo Enquanto existia O ataque carregado Era uma arma Bem forte Mesmo Tá bom Era uma arma Muito bacana O ataque carregado Delas sempre foi Muito forte O alcance Era muito bom Mas depois de tirar Mas depois de tirar o ataque carregado E colocar as posturas Eu não sei Como é jogar Com ela Tá Mas a Orthos É uma boa pedida Pra jogar Outra arma Muito bacana Que eu gostei demais De jogar Foi a Cronen Tá Precisa de dois Argon Cristal É um pouquinho mais cara Deve ter um requisito De maestria Um pouquinho alto Mas é uma arma Bem bacana Pra jogar Esse estilo Tonfa Tá Pra quem gosta De foice Aqui só tem A Essa daqui Mas ela é tipo Não me agrada Tem foices melhores Mas elas não Estão aqui Nós vamos entrar No detalhes Depois Usem Se vocês gostam De armas longas Usem a Orthos Armas pesadas Tem a Cindo A Cindo É uma arma Bem bacana Usa três galhos É um pouquinho chata Pra fazer Armas do tipo Chicote Nós temos aqui A Terax Usa dois Argon Cristal Armas do tipo Chicote São normalmente Armas com dano Crítico alto São armas bem rápidas E tem Também A Lecta Que usa Dano Corpus Armas brancas É bem mais delicado Tá É Às vezes Quem O pessoal Que joga de Valkyrie É o que mais Vai tomar cuidado Aqui na escolha Da arma branca Nós temos Armas que dão danos Muito altos Também Como é o caso Da Ah ela não tá aqui Porque ela é De clã Mas eu entro em detalhe Depois Então É um estilo de jogo Bem diferente Isso daqui É mais pessoal Ainda do que As armas primárias Secundárias Porque Esse daqui Diversifica bem Eu não curto O estilo Bem colado Que usa As luvas Ou aqui A Kogaki Não faz Meu estilo Mesmo Mas Pode fazer Para muitos jogadores Daqui Dessa lista Falando assim Por cima Eu recomendaria Orthus A 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 Interessante A Galantine É divertida Até certo Ponto Mas O Grande Trunfo Aqui Do jogo Tá Na Acho Que É A Do Alzoren É Uma Arma Que Ela Dá Uma Mobilidade Gigantesca Os Ataques Delas São Muito Rápidos É Uma Arma Bem Interessante O Morphical Embora Seja Um 4 É Um Item Fácil De Farmar Então Eu Recomendaria Facilmente Aqui Se Você Curtir Ataques Rápidos E Distâncias Curtas Do Alzoren E Ataques Longos A Hortos Então Isso São Para As Armas De Diagrama Nesse Primeiro Vídeo Depois Nós Vamos Tratar Das Armas Lá Do Do Jô Vou Explicar Para Vocês As Armas De Cada Facção São Mais Bacanas Para Pegar Beleza Então É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Conforme Falei Isso Uma Opinião Que Eu Tenho Não É A Verdade Absoluta Do Jogo Muitas Vezes Você Joga No Google Qual Melhor Arma Corpo A Corpo Você Vai Ter Diversas Opiniões As Opiniões Vão Se Repetir Então Você Vai Encontrar Uma Arma Mas Eu Acho Que Vale Muito Mais A Pena Você Encontrar Um Estilo De Jogo E Trabalhar Na Arma Do Que Você Jogar Com Uma Coisa Que As Pessoas Falam Que É Muito Forte Beleza Essa É Minha Opinião Fica A Dica Para Vocês Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo A Gente Se Vê Na Próxima E Tchau Tchau Pessoal